E a Cari se prepara para o Rally RN 1500, que inicia nesta quinta-feira. Nós já estamos aqui no Marco da Paz, que vai sediar esse rally. Vamos falar agora com o secretário de Desenvolvimento. Secretário, como é que está se preparando esse local para estar recebendo um evento tão importante? Bem, aqui a gente está se preparando na parte de infraestrutura, né? Fazendo toda a limpeza, fazendo toda a iluminação aqui, onde se instala todas as carretas e as equipes que vêm participar desse rally, né? Que já vem de outros municípios. E esse ano, que é o terceiro ano que a Cari recebe esse rally, a gente tem uma perspectiva de visitação bem maior do que os outros anos. Por quê? O Garralheiros está sangrando. Então é mais outro chamativo para o povo vir a prestigiar o rally aqui na nossa cidade. A gente acha que tem em torno de mais de 200 participantes do rally. Foi nos passados por Kleber, né? E de visitação aqui em Acari quase que dobra a população, com certeza. A programação do rally aqui no Marco da Paz vai se iniciar na quinta-feira pela manhã, a gente recebendo os competidores. A quinta-feira, às 8 horas, às 20 horas da noite, vai ter um show cultural aqui com a Praça de Alimentação. Na sexta-feira, recebemos de novo os competidores de volta das suas competições. E vai ter um show cultural também na sexta-feira, funcionando a Praça de Alimentação aqui no Marco da Paz.